Agora a gente vai fazer um vídeo com a nossa primeira visão entrando no campo do jogo. No gramado. No gramado, na Zé, como a casa do Sul mais. Vamos nessa? Acompanhe a sequência da entrada do estádio. Caramba! É grande o coxinho. Mais que um clube. É isso aí. Esse aqui é o estádio onde ocorrem os jogos mais importantes, cara, da Europa. E nós estamos aqui. É. Obrigado. Obrigado. Obrigado.